Jornal da Manhã, oferecimento, Primavia Fiat Paracatu, rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a UNAI 3311-4000. O escritor Tarzan Leão lançou a sua mais nova obra, o livro De Deus Que Veio a Palavra. Só de impostos, a indústria da beleza movimentou neste ano mais de 50 milhões de reais. No quadro Saúde em Foco de hoje, mulheres grávidas estão vulneráveis e desesperadas para fazer o melhor para o seu filho. Temos dicas de segurança da Polícia Militar em parceria com o Jornal da Manhã. O Giro Rural de hoje vai mostrar as cotações internas do café arábica, que voltaram a oscilar nos últimos dias, influenciando a decisão de venda do produtor. A menor elege novo presidente. O prefeito de Natalândia vai dirigir os trabalhos da associação. Fique ligado para ficar sempre bem informado. Esse é o nosso Jornal da Manhã. Vamos falar de economia. Só de impostos, a indústria da beleza movimentou neste ano mais de 50 milhões de reais. E a perspectiva é de que o IPI sobre esses produtos aumente em maio. O reajuste que desafia os empreendedores a lidar com a elevação dos custos sem demitir funcionários e manter os clientes. A partir de maio, esta regalia vai custar mais caro. Com o reajuste do IPI anunciado pelo governo federal, os preços dos cosméticos vão subir 12%. A medida é uma manobra para arrecadar mais de 380 milhões neste ano e mais de 650 no ano que vem. A previsão é que haja queda de 17% no consumo. Para evitar o prejuízo, é preciso segurar o reajuste. Evitar de subir qualquer coisa. Tem muito mais de ano que a gente cobra 80 reais no corte. Ainda vamos continuar com 80 reais. Outra medida adotada pelos empresários é fazer um volume de compra maior para conseguir descontos proporcionais. Para assim a gente conseguir a redução em valores dos nossos produtos. O sacrifício feito pelos empresários é sempre bem recebido pelos clientes. Alguns consumidores não abrem mão dos serviços e nem dos produtos. Vou deixar de fazer unha, vou deixar de lavar o cabelo. Outros preferem mudar os hábitos. Fazia unha toda semana. Uma semana eu faço, outra semana eu me permito vir no salão. Reduzir minhas vindas ao salão, como reduzir também compras em supermercado. Enfim, a gente tem que dançar conforme a música que está difícil, né? E agora uma dica deliciosa do Jornal da Manhã para essa semana. Dê uma passadinha na Delícias de Minas e leve produtos deliciosos. Uma excelente ideia para os seus filhos levarem de lanche para a escola. Na Delícias de Minas você encontra biscoito de queijo, teta, bro com pimenta e sem pimenta, pão sovado, pão de forma, nhoque, sequilhos de queijo, pimentinha, um biscoito com goiabada que é uma delícia. E é claro, pão de queijo mais delicioso da cidade. Deu água na boca, né? É mais sabor em seu lanche da tarde ou no café da manhã. Delícias de Minas, na Vila Mariana, rua Matilde de Oliveira, 609, atrás do Caique, 36715917. Quer o seu café da manhã ou o lanche da tarde mais delicioso nessa semana? Compre produtos Delícias de Minas. O escritor Tarzan Leão lançou na semana passada sua mais nova obra, o livro De Deus que Veio a Palavra. De Deus que Veio a Palavra. É o nome da 11ª obra do escritor Tarzan Leão. Esse livro que é um livro sobre a palavra de Deus, você de certa forma tem uma responsabilidade espiritual a respeito do conteúdo, porque as pessoas vão ler buscando nele algum alento para a alma, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Mas, enfim, são 11 livros, né? Com esse aqui, esse é o 11º, todos aqui em Paracatu. Então, eu sou um escritor paracatuense. Eu posso até não, né? Eu não nasci aqui, mas o escritor Tarzan, ele nasceu aqui. O livro traz 100 reflexões sobre versículos bíblicos que retratam os desafios, conflitos e indagações corriqueiras do ser humano. Um guia de crescimento pessoal e espiritual. João, é o que eu abro o livro, é a epígrafe do livro, que é João 1.1. João diz que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós. É Jesus Cristo. Então, além de Jesus Cristo ser a palavra, ele também é alimento, porque ele se dá como alimento para nós, os crentes, a partir da ceia, do elemento da ceia, né? Espiritualmente, ele se dá como alimento para a gente. Então, ele é essa palavra. Então, de Deus que veio não só a palavra, a Sagrada Escritura, mas foi de Deus que veio Jesus Cristo que nos salvou, que nos tirou da sombra da morte e que é o alimento da vida de todo crente. É aqui que nós buscamos, buscamos o nosso verdadeiro alimento. Então, é ele esse alimento. E o que o leitor encontra nessa obra, Tazan? O leitor vai encontrar 100 textos abordando assuntos de diversas naturezas. São textos para serem lidos, eu diria que de manhã, logo quando você acordar. Sobre coragem, sobre vingança, esse desejo que nós temos muitas vezes de vingança. As dificuldades que nós temos muitas vezes nas nossas orações quando não são atendidas ou quando nós imaginamos que não são. Como é que isso acontece? Como isso se processa? Então, é sempre um versículo bíblico e uma meditação sobre aquele versículo. A obra foi lançada oficialmente nesta quinta-feira na Igreja Presbiteriana Central. Já está à venda com o próprio autor e na Livraria Cultura Cristã. E agora vamos às oportunidades de emprego. Se você começou a semana à procura de emprego, boas notícias. O Cine Paracatu está ofertando várias oportunidades no mercado de trabalho. Confira as vagas. Uma vaga para auxiliar administrativo para portador de necessidades especiais, com salário de R$ 788,00. Uma vaga para mecânico de motocicletas, salário R$ 1.323,00. Uma vaga para projetista de móveis, salário de R$ 850,00 mais comissão. Uma vaga para vendedor interno, salário de R$ 788,00 mais comissão. Uma vaga para técnico ambiental, salário de R$ 2.000,00. Uma para vendedor pracista, salário R$ 788,00 mais comissão de vendas. Uma vaga para líder de lubrificação, salário de R$ 2.570,02. Uma vaga para líder de borracharia, com salário de R$ 2.570,02. Uma vaga para operador de caldeira, salário de R$ 1.625,12. E uma vaga para operador de fermentação, salário de R$ 1.490,48. E é claro, se tem aí alguma vaga que interessa você, pegue os seus documentos, vá ao Aiparacatu, próximo à Igreja do Rosário. Boa sorte para você. A seguir, as cotações internas do Café Arábica voltaram a oscilar nos últimos dias. A menor elege novo presidente. Prefeito de Natalândia vai dirigir os trabalhos da associação. É já já. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil. Por mais vida no seu dia a dia. Material elétrico é na Central Elétrica. Comercializamos uma enorme variedade de materiais elétricos de baixa e média tensão. Temos padrão CEMIG com entrega imediata. Ferramentas, cabos, disjuntores, ventiladores, chuveiros e duchas. Antena parabólica, cerca elétrica, motores para portão, lustre e luminárias. Materiais para telefonia, câmera para circuito interno, lâmpadas econômicas e muito mais. Venha conferir nossas ofertas. Central Elétrica. Teleentrega 36715566. O cartão que você já conhece agora está com muito mais vantagens. O Paracatu Card agora é disponibilizado para toda a população. Não precisa ter conta em banco e nem pagar anuidade. Com o Paracatu Card o seu crediário já está aprovado em uma ampla rede credenciada. Você terá descontos especiais em consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, postos de combustível, supermercados, farmácia, dentre outros estabelecimentos. Paracatu Card. Compre essa ideia e fortaleça a nossa cidade. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Minas Brasil Notícias. O resumo dos principais fatos do dia. Reportagens especiais em uma cobertura ágil e diferenciada. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Todo o panorama do cenário local e regional. Minas Brasil Notícias. De segunda a sábado, às 19h. Agora para você as notícias do campo. As cotações internas do café arábica voltaram a oscilar nos últimos dias, influenciando a decisão de venda do produtor. A informação foi divulgada pelo Centro de Estudos Avançados e Economia Aplicada. Saiba mais agora no Giro Rural. De 18 a 25 de março, o indicador com base em São Paulo caiu 2%. Nessa quarta-feira, fechou a R$ 458,28 a saca de 60 quilos. No mês, a referência ainda acumula valorização de 6,15%. Mas essa alternância nas cotações tem mantido produtores retraídos, à espera de uma melhor definição do mercado. Assim, a comercialização vem avançando pouco em relação a fevereiro, informa a instituição em nota. O café robusta tem cotações firmes, mas também com liquidez baixa no mercado. O indicador do CPEA para a variedade, com base no Espírito Santo, fechou a R$ 307,26 a saca no dia 25. Avanço de 0,23% em 7 dias. Usar outros equipamentos de segurança, além do capacete, pode fazer a diferença quando um motociclista sofre um acidente. O alerta é dos médicos e também de quem ganha a vida fazendo entregas. Mesmo assim, equipamentos como botas e roupas especiais são pouco procurados nas lojas especializadas. É fácil reconhecer motociclistas e motoboys. Eles sempre usam capacete como medida de segurança. Mas sozinho, o equipamento não garante proteção total. Só em 2014, o Hospital João XXIII atendeu 6.724 casos envolvendo motociclistas. Por dia, foram cerca de 18 atendimentos desse tipo. E as lesões mais recorrentes são nos membros inferiores. As pernas e os pés ficam mais expostos em acidentes. Principalmente, fraturas expostas das pernas, que é uma região do corpo que está bem vulnerável a esse tipo de acidente. O especialista alerta que a velocidade e o uso de equipamentos de segurança são fatores determinantes para a gravidade das lesões. O uso de equipamentos de segurança, sem dúvida, é muito importante. O uso de capacete, de roupas apropriadas, de botas, isso aí minimiza ou reduz o potencial de gravidade das lesões. Isso não há dúvida. Apesar das pernas e pés serem as partes do corpo que mais sofrem lesões nos acidentes com motos, os equipamentos de segurança são pouco usados. Nesta loja especializada, itens como joelheira, botas e calças representam apenas 5% das vendas. A gente tem a maior porcentagem de venda do capacete e da luva. São os itens que eles mais compram. Os outros itens são poucos os motociclistas que procuram. Os outros itens, como jaqueta, bota, joelheira, calça, são poucas as pessoas que procuram. O capacete é o único item obrigatório. Mas um tênis ou uma bota de cano alto garantem proteção extra para os calcanhares. Os modelos, como este, evitam que os cadarços se enrosquem na corrente. A jaqueta deve ter reforços nos cotovelos, ombros e costas. O ideal é que as calças já venham com as joelheiras. Rogério é motociclista profissional e já sofreu dois acidentes. Graças ao protetor de motor e pernas, conhecido como mata cachorro, ele não teve lesões graves. É uma coisa obrigatória, por lei federal, para todos os trabalhadores profissionais. Agora, a gente não concorda com isso, porque se ele veio para proteger nós, trabalhadores, por que não proteger todos os que andam de motocicleta? Afinal de contas, nós somos humanos e sangramos como caímos, porque só eu tenho que ser protegido e o resto da população não, que usa moto não. Quer andar de carro zero? Vá à Primavia Fiat Paracatu, economize de verdade. Compre o seu carro zero ou semi-novo revisado na melhor concessionária da região. Na Primavia Fiat, compre picape-estrada, doblô, grã-siena, punto, uno e vários outros modelos com menor preço, as melhores condições de financiamento e, é claro, atendimento de altíssima qualidade. Então, não perca tempo. Vá à Primavia Fiat Paracatu e fale com o gerente Adalto ou com um dos vendedores e conheça a condição de financiamento ideal para você. E aproveite também para levar o seu veículo e revisá-lo na oficina especializada Primavia. Serviço garantido. Primavia Fiat Paracatu, na marginal da BR-040, próximo ao trevo com a MG-188. Primavia 3311-4000. E prefeitos de 19 municípios que compõem a Amnor se reuniram na semana passada, na sede da associação, para a eleição da nova presidência. Os representantes dos 19 municípios que compõem a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas participaram da reunião que tratou de assuntos de interesses da região. Antes da eleição, foi feita a prestação de contas da Aminó para os prefeitos presentes, que, em seguida, puderam debater sobre as demandas de cada município. Os trabalhos foram presididos pela presidente Tânia Menezes, prefeita da cidade de Uruana de Minas. Ao final, os 19 prefeitos elegeram o novo presidente da associação para o mandato de um ano. Foi aclamado como novo presidente o prefeito de Natalândia, o Adir Pedro Martins, que falou da expectativa à frente da Aminó para o próximo ano. A minha intenção, a minha vontade é de unir os 19 municípios mineiros do Noroeste, ao qual compõem Paracatu, Unaí, João Pinheiro, municípios grandes, que dependemos muito desses municípios para alavancar ainda mais o desenvolvimento do Noroeste. Então, a minha intenção, sendo eleito após a Assembleia, é isso aí, é agregar todos os prefeitos, independentemente de partido político, e correr atrás do governo de Minas, do governo federal, para melhorar o nosso crescimento e desenvolvimento do Noroeste mineiro. O novo presidente tratou das demandas do município com seus representantes durante a reunião, que ainda destacou a união de todos para que essas demandas sejam atendidas, tanto pelo governo federal, quanto pelo governo de Minas Gerais. Hoje mesmo, já vou propor aos 19 prefeitos assinar todos, reivindicando essas melhorias que tanto os municípios mineiros do Noroeste, principalmente, precisam para o melhor desenvolvimento. Nesse momento descontraído, veja só esse vídeo que foi compartilhado em nossa fanpage. Você gosta de catira? Aquela dança que fica batendo o pé? É, é, aquela mesmo. Veja só o sincronismo dessa turma aí. Aplausos. 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 Aô, essa turma é boa, hein? Se você tem aí uma equipe de catira, filma e manda pra gente Se tem uma equipe de dança, de qualquer outro tipo de dança, também pode mandar Envie pela nossa fanpage, facebook.com.br francisdeoliveira E em instantes, saúde em foco Mulheres grávidas estão vulneráveis e desesperadas para fazer o melhor para o seu filho Confira em instantes O Hospital de Câncer de Barretos é o maior centro de pesquisas e tratamento do câncer da América Latina Com profissionais competentes, dedicados e atendimento 100% pelo SUS Dê a sua ajuda 0500-504-1215 para doar 15 reais 0500-504-1230 para doar 30 reais E 0500-504-1240 para doar 40 reais Liga, vai! Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros O dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação Faça você por sua saúde Viva sem o fumo TV Minas Brasil, por uma vida melhor É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia De dar e receber abraços Distribuir sorrisos contagiantes E de lembrar os bons momentos É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado De celebrar a vida de forma única E comemorar com saúde Unimed Noroeste Avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil Nossa maior conquista é estar ao seu lado Jornal da Cidade Com Fernando Carvalho Uma linguagem direta Reportagens investigativas Prestação de serviço Denúncias O drama de quem não tem seu direito respeitado Os problemas de seu bairro Flagrantes A cobrança por soluções Os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador Jornal da Cidade De segunda a sexta Ao meio-dia Autoelétrica Formigão A melhor da região Peças, baterias e serviços em geral Com melhor preço Rua Ouro, número 18 Amoreiras 2 Telefone 3671-1940 Ou 3671-4312 Mulheres grávidas estão vulneráveis e desesperadas para fazer o melhor para o seu filho A ideia de que algo que elas possam fazer possa prejudicar o bebê faz com que fiquem muito assustadas Isso as deixa vulneráveis a marqueteiros e a histórias assustadoras sobretudo Em especial sobre os alimentos No Saúde em Foco de hoje você vai conhecer alguns costumes alimentares que podem prejudicar a gestante e o seu bebê Confira Em muitos países passou-se de geração para geração a ideia de recomendar verduras, saladas, legumes de folhas verdes para gestantes Mas algumas tradições ou conselhos muitas vezes ganham roupagens que parecem mais mágica do que medicina No Japão, acredita-se que comer comida apimentada pode deixar o bebê com um temperamento forte E nos Estados Unidos, muitos acreditam que marcas de nascença significam que as mulheres tiveram desejo de comer morangos ou pimentas Aqui no Brasil, muitos acreditam que se a mulher não comer o que tem vontade O bebê pode nascer com uma marca semelhante ao alimento que a mãe acabou não comendo Mas além dos costumes e crenças inofensivos, há outros que realmente podem prejudicar a saúde da mãe e do bebê Em alguns estados indianos, por exemplo, muitas grávidas são aconselhadas a evitarem mamão papaya e abóbora Por serem muito quentes para o bebê O mesmo acontece com leite e bananas, que seriam muito frios Para evitar que esses costumes influenciem na saúde dos bebês, é preciso usar a informação como arma Quanto mais claras e precisas forem para as gestantes, melhor Vamos falar agora de pizza Eu aconselho você a provar a pizza Dona Lica Eu sempre ligo e peço, porque é uma delícia a pizza Dona Lica Nós pedimos a pizza à moda, uma sugestão para você, mas eu peço para tirar a cebola Ligue lá na Dona Lica, 3672-3050 e peça a sua Ah, e ainda tem sanduíches deliciosos e para refrescar o açaí expresso Dona Lica Já se você quiser fazer um lanche fora de casa, então vá à Dona Lica e peça o seu lanche Enquanto espera, você pode navegar no seu celular pela internet Saboreie também o pão francês Dona Lica, o mais famoso da cidade Já para as festas, tem bolos confeitados, para todas as ocasiões, salgados, fritos e assados É só ligar e encomendar Dona Lica, alimentos, 3672-3050 Ou vivo, WhatsApp, 3408-3050 Alimentos Dona Lica, na rua Rafael Antão de Melo 211, no centro de Paracatu E você sabe o que é imagem de impacto? Ela tem sido uma das principais ferramentas para quem busca o sucesso profissional e pessoal A nossa equipe de reportagens conversou com uma consultora Que dá dicas importantes para quem deseja alcançar seus objetivos Esta designer de moda e especialista em imagem pessoal Explica que uma imagem de impacto vai muito além de saber escolher a roupa certa Imagem é aquilo que a gente tem como ferramenta para se apresentar Então a imagem é aquilo que você quer transmitir Através seja da sua roupa, seja do seu comportamento, seja da sua fala Nós temos duas coisas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal Então eu como designer trabalho tanto a imagem da roupa Como a verbal também com a oratória Lorena conta que uma imagem de impacto proporciona vários benefícios a uma pessoa Quem sabe onde quer chegar já adquirir o primeiro passo para ter sucesso Assim, outros itens como a melhor roupa para uma entrevista de emprego O tom da fala para uma conversa se tornam fáceis de serem adquiridos A imagem pessoal de impacto vai acontecer se você tiver um propósito E saber aquilo que você quer transmitir Sabendo o que você quer transmitir usando as ferramentas certas Com certeza você vai alcançar o seu objetivo e vai causar essa boa impressão Existem muitas ferramentas no mundo da moda que elas podem te auxiliar Mas o primeiro é saber aquilo que você quer Uma pessoa que não sabe onde ela quer chegar, o que ela quer causar Ela pode correr o risco de escorregar e ir no meio do caminho Então, o primeiro de tudo para trabalhar a imagem é autoconhecimento E qual o benefício que uma pessoa tem esse autoconhecimento E consegue ter essa imagem de impacto? Quais os benefícios ela vai colher na vida dela? Bom, ela vai colher os benefícios de transmitir aquilo que ela realmente é E isso ela vai ter mais confiança, mais bem-estar e mais tranquilidade também Porque você chegar num ambiente e saber que aquilo que você está transmitindo É realmente a sua verdade, te traz enormes resultados No dia a dia tem caminhos para eu buscar essa imagem de impacto? Sim, no dia a dia acho que o que eu mais falo e mais faço é ter um propósito do meu dia Aquilo que eu quero transmitir e assim que eu vou escolher uma roupa, vou escolher o que eu vou falar Eu lembrar desse propósito e ter aquela disciplina de não me descuidar E agora nesse momento descontraído, veja só esse vídeo compartilhado pelo Tião lá do Paragatuzinho Um rapaz e a sua namorada viajavam tranquilos pela rodovia Ela até tirava um cochilo Aí ele viu uma coisa e pensou Dá uma olhada Ela quase morreu de susto Faça como o Tião lá do Paragatuzinho Mande seus vídeos pelo nosso WhatsApp 389-181-0123 Participe do Jornal da Manhã Vou ficar esperando a sua participação Daqui a pouco temos as dicas de segurança da Polícia Militar em parceria com o Jornal da Manhã Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados Para não correr o risco de ser atropelado Procure atravessar na faixa de pedestre No trânsito, não corra, não mate, não morra TV Minas Brasil Por um trânsito seguro A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você Entre as novidades que se encontram em fase de implementação Estão a integração das linhas Na qual você pega dois ônibus com uma só passagem Oito novos ônibus para as faculdades Dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos Cobradores em todas as linhas nos horários de pico E monitoramento por GPS Expresso Planalto Paracatu Tudo de melhor para você Você está assistindo ao Jornal da Manhã Oferecimento Prima Via Fiat Paracatu Rodovia BR 040 Próximo ao Trevo que dá acesso a UNAI 3311 4000 O cartão que você já conhece agora está com muito mais vantagens O Paracatu Card agora é disponibilizado para toda a população Não precisa ter conta em banco e nem pagar anuidade Com o Paracatu Card o seu crediário já está aprovado em uma ampla rede credenciada Você terá descontos especiais em consultas médicas e odontológicas Exames laboratoriais Postos de combustível Supermercados Farmácia Dentre outros estabelecimentos Paracatu Card Compre essa ideia e fortaleça a nossa cidade A gente faz show correndo revertida para o Hospital do Câncer de Barretos Porque a gente acredita que pode salvar vidas Você também pode Ligando para 0500 504 12 15 Para doar 15 reais 0500 504 12 30 Para doar 30 reais E 0500 504 12 40 Para doar 40 reais Ligue agora porque muita gente vai agradecer Vamos agora às dicas de segurança da Polícia Militar em parceria com o Jornal da Manhã O objetivo? Evitar crimes na cidade Fique atento Bolsas Evitar carregar sacolas ou bolsas que chamem muita atenção Seguidos Se notar que está sendo seguido, atravesse a rua ou entre em algum local movimentado E acione a Polícia Militar através do 190 Assalto Em caso de assalto, não reaja Mantenha a calma Guarde os traços físicos do assaltante Não o enfrente Pois ele geralmente não atua sozinho Acione a Polícia Militar imediatamente E não se esqueça de passar as características do autor Caminhar Procure caminhar no centro de calçadas e contra o sentido do trânsito Assim, é mais fácil perceber a aproximação de algum veículo ou ciclista em atitude suspeita Dinheiro Evite carregar grandes quantias em dinheiro Pouca iluminação Evite passar em ruas ou praças mal iluminadas e desertas Faça a opção por locais iluminados e movimentados Para reabastecer a sua dispensa Na semana, a dica do Jornal da Manhã são as promoções do Supermercado Paracatu Hoje é a segunda onda de preços baixos Supermercado Paracatu Amanhã é a terça Louca Supermercado Paracatu Depois é a quarta Louca Supermercado Paracatu Quinta e sexta, promoção sexta básica Supermercado Paracatu Sábado e domingo é o fim de semana garantido Supermercado Paracatu Todos os setores do Supermercado Paracatu tem preços realmente imbatíveis todos os dias Supermercado Paracatu aberto de segunda a sábado até as 21 horas E aos domingos até as 13 horas Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia Hoje, 30 de março, é comemorado o Dia Mundial da Juventude A juventude é considerada pelo ser humano Como sendo a etapa entre a infância e a maturidade Que possui variações de idade e ocorre de acordo com a cultura de cada local Mas segundo a PEC da Juventude, aprovada em 2010 pelo Congresso É considerado como jovem no Brasil todo aquele cidadão que possui idade entre 15 e 29 anos Estudar é uma atividade muito indicada para pessoas nesta idade Porém, segundo pesquisa feita pelo IBGE, os jovens urbanos com 18 anos ou mais Possuem um nível de escolaridade 50% maior que aqueles que moram no campo Portanto, parabéns aos jovens pelo seu dia E assim encerramos o Jornal da Manhã desta segunda-feira Mas fique ligado, as informações aqui na TV Minas Brasil não param Ao meio-dia assista ao Jornal da Cidade E às 7 horas da noite ao MB Notícias Que Deus te abençoe Fique agora com o programa Falando de Vida Tenha um bom dia e uma excelente semana Tchau, tchau Jornal da Manhã Oferecimento Prima Via Fiat Paracatu Rodovia BR-040 Próximo ao Trevo que dá acesso à UNAI 3311-4000 Música Legenda por Sônia Ruberti